Regais, essa é a aula número 4 do caderno do aluno, volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Então nessa atividade 4 a gente vai fazer a explicação e resolução. Bem, ele diz o seguinte, em um laboratório os funcionários observam diariamente o crescimento de algumas plantas. O gráfico abaixo representa o crescimento de uma delas, mas mantendo-se a relação entre o tempo, que ele chamou de T, e a altura, que ele chamou de H, qual será a altura dessa planta no vigésimo dia? Então a gente tem esse gráfico aqui, certo? Ele falou abaixo, mas a gente sabe que está do lado aqui, né? Então vamos lá. Então, existem várias formas de a gente resolver isso. Inclusive dá para ser resolvido através daquela parte, utilizando aquela ferramenta da aula 3, que é obter a função através do gráfico. Só que essa ferramenta é uma ferramenta que não cabe a gente utilizar aqui nesse momento. Por quê? Porque isso aqui é algo muito simples. A gente vai ver o uso dessa ferramenta em aulas mais para frente, em atividades futuras, a gente vai ver o uso dessa ferramenta que eu utilizei na aula 3. Na aula 4 a gente vai usar algo mais simples. O que seria esse algo mais simples? Vamos imaginar o seguinte, ó, quando ele estava no quinto dia, a planta subiu, ó, cresceu um centímetro. Quando foi para o décimo dia, ó, ela cresceu o quê? Dois centímetros. Quando ela for para o décimo quinto dia, o que vai acontecer? Ela vai crescer quanto? E quando for para o vigésimo dia, ela vai crescer quanto? Pela lógica, pelo senso comum, você já deve ter descoberto a resposta, através dessa sequência de passos, lógico, que a gente acabou de fazer. Mas eu vou mostrar para você a conta. Então, a gente sabe que aqui, ó, está aumentando o valor de dias e a altura também está aumentando. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, vamos fazer uma regra de 3. Então, 5 está para 1, assim como 10, assim como 20, melhor dizendo, porque ele quer saber o vigésimo dia, está para x. Então, eu quero saber qual vai ser a altura. Aí, o que a gente faz? A gente faz aquela multiplicação cruzada. Ficando assim, ó, 20 vezes 1, 20. 5 vezes x, ó, 5x. Esse 5 que está multiplicando o x, ele vem para cá, ok? A gente usa aquele nosso emnemônico, que é o nosso atalho. Se está multiplicando de um lado, vai para o outro dividindo. Então, fica 20 dividido por 5. E quanto é 20 dividido por 5? Então, x vai ser igual a 4. 4 o quê? Centímetros, porque ele deu a altura aí. Centímetros. Então, perceba que hoje em aula, essa atividade 4, ela é muito simples. Ela é muito fácil de se fazer. E se você tiver alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje, eu fico por aqui e fui!